Os municípios de até 500 mil habitantes abrigam 70% da população brasileira, mas não contam com a mesma oferta de crédito que dispõem as cidades médias. Isso impacta diretamente a capacidade de investimentos para oferecer serviços de infraestruturas essenciais. Além disso, muitos desses municípios têm capacidade técnica limitada para desenvolver projetos, o que se traduz ainda em pouca adesão a novas tecnologias que poderiam trazer mais eficiência aos serviços públicos. Para cobrir essa lacuna, o BID e o Banco do Brasil criaram o Proje Infra, uma linha especial de crédito que contempla operações de até 7 milhões de dólares, capacitação e apoio técnico. Com isso, os municípios vão poder implementar projetos visando melhorar a eficiência em infraestrutura e serviços públicos. Serão financiados especialmente reabilitação e pavimentação de vias existentes, substituição de equipamentos para iluminação pública mais eficientes, além de equipamentos e sistema de gestão para reduzir perdas de água. Os recursos do BID de 600 milhões de dólares vão ser repassados ao Banco do Brasil, que, por sua vez, está encarregado de aprovar as operações. Espera-se atender a 215 municípios até 2023. A meta é reduzir o consumo de energia com iluminação pública em até 50%, reduzir as perdas de água em até 12% e o custo de manutenção viária em 20%. Os municípios de pequeno e médio porte vão contar com uma plataforma inteligente, onde terão acesso a melhores práticas, apoio gerencial e de supervisão de projetos. Além disso, vão ser oferecidos cursos técnicos gratuitos desenvolvidos pelo BID e Banco do Brasil. Para cada necessidade e infraestrutura, seja em transporte, saneamento ou energia, os municípios vão ter acesso a guias instrutivas para planejar, desenhar, contratar, executar e supervisionar projetos mais sustentáveis. Para alavancar o impacto das operações, o BID vai lançar chamadas de soluções tecnológicas em todo o Brasil, para apoiar a cada uma das áreas de intervenção previstas. Os municípios de pequeno e médio porte terão acesso às melhores soluções do mercado para ganhar eficiência. Projetos como o Progen Infra, apoiados em multissetorialidade, inovação e sustentabilidade, auxiliam no desenvolvimento de soluções mais integradas e eficientes, melhorando o gasto público e a qualidade de vida dos cidadãos.